Tá, aqui vai. Agora é a vez da China. China, é hora de finalmente resolver as coisas entre nós. Eu esperava poder resolver isso logo. Round 1. Lutem. Ainda não terminou. Ainda não terminou. Olha se eu... Toma isso! Nada mal. Morra! Fácil demais. Morra! Ainda não terminou. Experimente as garras no vão da cobra. Venha! Cobra! Não me subestime. Pronto pra uma lição? Plantejo da águia! Você tem que treinar mais. Nada mal. Nada mal. Nada mal. Nada disso. Morra! 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 Round 2. Morra! 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 Oh, that's you. Oh, that's me. Round 3, lutem. Agora já chegou. Pode falar. Nada mal. Ainda não terminou. Ainda não terminou. Nada disso. Ainda não terminou. Hora seu. Hora seu. Ainda não terminou. Experimente as garras trovão da cobra. Fácil demais. Pronto pra uma lição? Plantejo da águia. Você tem que treinar mais. Round 4, lutem. O que é isso? O que é isso? Hora seu. Hora seu. Nada mal. Nada mal. Nada mal. Fácil demais Aqui, mata disso Ainda não terminou Ora seu Pronto pra uma lição? Lantejo da águia Não tem tempo treinar mais Experimente as garras rovão da cobra Venha, cobra Não me subestime Último round Lutem Nada mal Fácil demais Nada mal Nada mal Fácil demais Fácil demais Pronto pra uma lição? Fácil demais Fácil demais Acabar você Ora seu Ora seu Ainda não terminou Vencedor Hoje, a vitória é minha, Marim Archibald Tudo bem Melhor Música ao Música Legenda por Sônia Ruberti